Senpai... ...助que-te! Tává-ke-la! Eu não pensei que eu não me lembro. Eu não sei se você não me lembra. Eu não sei se você não me lembra. Eu não sei se você não me lembra. Eu vou te dar prazer, né? Eu vou te matar o meu irmão. Vou te dar prazer! Ei, o que você quer! Eu ainda não tenho medo de me matar o meu irmão. Eu vou te amar o meu irmão. Você não é o meu irmão! O meu irmão é o meu irmão! Eu não posso te matar! Eu vou te matar o meu irmão! Eu vou te matar o meu irmão! Eu vou te matar! Eu vou te matar o meu irmão. 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 Vamos. Eu vou te matar o meu irmão. O que é isso? 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 O que é isso?